Ah, trabalho feito, caixas carregadas aqui, agora tem a nossa arma secreta. Pois é, mas aí é com o nosso ator. Alexandre! E aí, Alexandre, beleza? A caixa que não podia faltar, hein? A caixa que não podia faltar. Isso, capricha! Essa é a dela aqui, ó. Bom, é o seguinte, a gente vai chegar lá na ótica, ok? Que é do pai da Caterine, o seu Denis. Ele é o dono da ótica. A Caterine tá com o noivo na casa dela. Eles tão dando uma entrevista pra nossa equipe do Fabricado de Casamentos, porque eles tão participando da seletiva. Só que eles não sabem que eles foram escolhidos já. E enquanto isso, você vai convencer o pai a vir buscar a entrega no furgão, ok? Certo. Que seria o vestido dela de noiva da China, chegando da China. Certo, certo. Eles fazem brigadeiros, né, Bertolás? Eles vendem brigadeiros. Tudo é brigadeiro pra eles. Isso. Tudo custo é brigadeiro. Pra poder casar. Vocês se inscreveram pro programa, né? Tem quanto tempo que vocês se inscreveram? Tem mais ou menos uns seis meses ou mais. E vocês tão participando dessa seletiva desde então? Essa seria o quê? A quinta etapa. Não, acho que mais. Mais ou menos a quinta ou sexta, mais ou menos. Tá. Mas aí o seu Denis vai vir assinar pra receber o vestido. Na hora que ele for receber o vestido, a gente vai entregar e a surpresa é concretizada. Traz ele pra frente da loja e a surpresa tá feita. Exatamente. Deixa comigo. Ligeirinho. Fechado? Vamos nessa. É isso aí. Vamos lá. Deixa comigo. Aí, maravilha. Vamos lá. Bom, a gente já aguarda boa parte do nosso salário, né? Pra planejamento do casamento. E aí a gente viu que não tava dando. Não tava sendo o suficiente. Aí a gente começou a fazer os brigadeiros por conta disso. Muito bom isso, né? É bom. Dá um frio na parrinha. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito nervosa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Seu Dennis? O que? É que eu tô com uma encomenda aí pra você e eu fui no outro endereço e eu não consegui achar esse endereço. Você confere essa? Catarina e Souza da Rocha? Por que que ela é sua? Minha filha. Ah, ela é sua filha? Não sei. Porque essa caixa chegou pra gente aí e eu gostaria de entregar, só que eu fui lá no outro endereço e eu não consegui entregar. Será que ele caiu? Ela constrói um negócio pela internet. O que que é? O que que seria? Um vestido. Um vestido? É. Acho que pode ser pelo tamanho da caixa. Porque vai casar? Vai. É mesmo? Vai. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigado, Chris. Tá, eu vou pegar pra você ali. Pode trazer a caixa aí dele? Pode trazer a caixa ali. Por favor. Beleza. Maravilha. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. A gente não esperava, viu? Ia ser assim. A gente achava que ia ser... É tão difíceis as coisas assim pra conseguir, que nunca ia acontecer. Pois é. Bom, dentro dessa caixa aqui, acho que tem um sonho, né? Só que a gente precisa de você... Sim. Pra ajudar a realizar esse sonho. Vai precisar da sua ajuda. Você já sabe que eles estão dentro. Que legal. Só que você vai ligar pra ela e vai dizer que chegou o vestido dela aqui. E eu coloquei as coisas meio que em ordem de importância. O que era mais importante. Gente, eu tenho que desligar o seu telefone. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? Desculpa, gente. Oi, pai. Oi, neném. Põe em casa gravando, pai. Ô, meu amor, desculpa, tá perturbando. É que chegou um negócio aqui e eu não tô podendo receber. É o vestido que veio lá da China. Eles mandaram por acaso. Não acredito. Você acredita? Chegou o vestido? O vestido da China tinha ficado preso na alfândega e ele tá na ódio. Aí você tem que vir aqui agora pra poder assinar, porque o cara não pode esperar. Senão a gente vai perder. E tem que trazer o documento. Nossa, tá bom, a gente vai aqui, pai. É porque o cara falou que se não assinar ele não pode entregar. Vem, vem, vem agora. Não pode demorar não, viu? Eu já te ligo, espera aí. Lembra que eu tinha falado que eu pedi o vestido no alho e o vestido não tinha chegado? Que ficou parado? Meu pai falou que chegou. Agora? Exatamente agora. Essas são horas, né, de chegar. E a felicidade dela? É? A felicidade dela. Não, mas só pra entender quem que tá lá. Meu pai e o entregador. Onde que ele tá? Lá lá. Na loja. Ótimo. Não, a gente não vai gravar lá? Sim. Eu ando gravando agora. Então, é justamente. Ai, então tá bom. Você vai ter que exigir que ela abra a mercadoria pra ela ter certeza que é o vestido, ok? Vai ter que insistir com isso. Na hora que ela abrir, ela vai ter uma surpresa super, super, super desagradável. Não é nada do que ela queria. Ela vai ficar extremamente decepcionada, mas... Aí você vai falar, será que eu não troquei a caixa? Vamos ver que tem outra caixa ali dentro. Podemos lá pro fogão? Pode ir. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, quanto você, hein? Tamo junto. Beleza. A gente tava planejando o casamento, então a gente foi vendo as coisas que acabam dentro da nossa realidade, inclusive o vestido, e a gente pediu faz bastante tempo. Ai, linda. Olha o meu pai lá. A cara mesmo. Oi, papai. Você é a Katarina? Isso. Preciso que você assina aqui pra mim. Preciso, por gentileza, pra você abrir. Eu abri. Tenho certeza que o Tom já veio errado antes. Vejo. Vamos lá na minha frente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ver. Nossa, parece super pequeno, né? Uma caixa desse tamanho, né? Ué. Eu tenho até o pedido na internet, se você quiser, mas não é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver se tem outra caixa lá. Esse é o seu nome e o seu endereço, né? Sim, mas não é o vestido que eu pedi. Tá errado, tá errado. Dá uma olhada nessa porcaria aí, não está aí. Ai, meu Deus. A gente veio aqui por um motivo muito especial. A história de vocês comoveu todo mundo. A gente sentiu que existe um amor muito verdadeiro aqui. Contaram pra gente também que vocês gostam, assim, desses ares medievais. Sim, exatamente. Digamos que o convite de vocês é um pouquinho especial. Ai, que chique. E pode ler o que está escrito também. Olha, mãe. Guilherme e Caterine, vocês aceitam se casar na fábrica de casamentos? Pode. Com certeza. A gente trouxe aqui algo que oficializa essa história de vocês. O que eu acho que é importante a gente ver, né, Cris? O que existe essa cumplicidade, todo esse amor? Então, meu amor, tudo que a gente tem vivido até agora tem sido surreal, desde o momento que a gente se conheceu, desde a maneira que a gente se conheceu. Tudo tem sido como se parecesse um filme. E cada dia com você tem sido melhor um que o outro e motiva a ser uma pessoa melhor, motiva a ser alguém melhor. Isso é melhor pra você. E tudo isso que está acontecendo hoje aqui só torna tudo ainda mais incrível. Quando que a gente pensou, né? Nunca que a gente imaginou que as coisas fossem ser assim, muito melhor do que a gente imaginava. Você casa comigo? Eu caso, eu caso. Eu te amo tanto, nossa. Vocês têm consciência de que aqui no Fábrica de Casamentos, o casamento é feito em? Sete dias. Sete dias. Estão prontos? Estão. A gente está nessa batalha? Com certeza. Então, vamos conversar agora? Vamos conversar. Então, meninos, cavaleiros, guerreiros para um lado, princesas para outro. E até em breve. Chegamos. Chegamos. Ai, que ansiedade. Cat, me conta uma coisa. Quanto que vocês se conheceram? Tem quase quatro anos, por aí, e a gente se conhecer no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, ela estava sentada lá dentro, estava com um caderno de uma série que ambos assistíamos. E nisso, eu parei próximo a ela de pé no ônibus com um colega meu. E aí a gente começou a conversar e fomos o caminho todo conversando no ônibus. Só perguntamos o nome um do outro, ah, prazer, prazer. Eu vou conversar com você e desci do ônibus, pensei, bom, nunca mais vou vê-la. Deu assim, uma semana depois, estou no laboratório da faculdade e ele passando no corredor. Aí eu olhei e falei, nossa, você está me seguindo, não é possível. Aí ele me chamou pra sair e a gente marcou de num barzinho. Eu consigo ver claramente no olhar deles essa paixão. Você já sofreu preconceito com ele? Como a gente tem biotipos muito diferentes, é impossível você não ver as pessoas olhando. Ou gente falando assim, nossa, você é tão bonita. Como é que você arruma um cara gordinho, como se você ser gorda automaticamente fosse você ser feia. Você acha que tem alguma coisa, assim, que a gente pudesse fazer pra que ele se sentisse feliz, bem? Você acha que tem alguma coisa que a gente possa ajudar? Ah, eu acho que se vocês colocassem ele em uma roupa medieval bem bonita... Ah, você acha que isso ajudaria? Eu acho que ele se sentiu, assim, o guerreiro medieval, o cavaleiro medieval. Eu acho que ia ser muito legal. Medieval? Acho que já temos um tema aí. Eu adorei esse tema medieval, ainda mais sabendo que foi isso que os uniu. Vai ser um casamento incrível. Como seria a decoração do seu casamento? Bom, Mari, eu queria que a decoração fosse uma coisa medieval mais rústica. Que tivesse uma decoração com espadas e escudos, que tivesse armaduras, assim... De repente um castelo, né? E toda essa coisa que remetesse, assim, a uma outra época, né? O passado. Ah, eu adorei! Adorei. Mas você queria ter uma batalha no casamento também? Seria muito legal. Mas com espada de verdade? Ah, podia ser, né? É um casamento. Será? Sim, né? A gente tá ali celebrando uma luta. Uma luta é uma coisa agressiva pra um casamento. Ai, Mari, será que uma luta seria uma coisa interessante pra você colocar nesse casamento? E parte de comida? Parte de comida. Aquela coisa bem mais rústica, né? Aquela coisa bem mais rústica. A gente pensou num baita de um banquete, assim. Todo um banquete bem recheado. Acho lindo, porque a gente consegue fazer uma mesa posta bem bonita, com bastante fartura. Isso vai ficar incrível. Medieval e banquete. Gosto muito. Principalmente do banquete. As mesas enormes. Lindo. Gostei. Luta e espadas. Acho perigoso, agressivo. Mas eles querem muito. Vou ter que pensar. Olha, eu acho que eu quero incluir você, Beca, nesse negócio aí, hein? Eu quero que o Guilherme tire uma espada do bolo pra lutar com o meu pai. Respira, Beca. Respira. Eu vou precisar pensar muito pra saber como que eu vou trazer a espada nesse bolo sem perder a essência de casamento. O bolo vai ser de brigadeiro? Vai ser de brigadeiro. Com recheio de brigadeiro. Não tem como fugir. Qual é o brigadeiro que vocês querem no bolo? Ela gosta muito do brigadeiro de... O brigadeiro tradicional mesmo, né? De chupolati. E eu já prefiro o brigadeiro de leite em pó, que a gente faz com morango. Eu gostaria que o bolo tivesse os dois. Ei. Ei, love. A mistura de sabores. Mas é que é brigadeiro, né? É, brigadeiro é brigadeiro. Eu amo brigadeiro. E esses sabores super combinam. Claro que o recheio desse bolo vai ser brigadeiro. Uma coisa que me preocupa muito é esse pedido da espada. Uma espada de verdade. Uma espada de verdade. Será que ela imagina um bolo em formato de rocha pro noivo tirar a espada? A espada é o pedido principal desse bolo e o principal desafio que eu vou ter. Bom, espada eu já entendi que é um elemento muito especial pra eles. Tem que ter. Não pode faltar espada nesse bolo. Me preocupa um pouquinho essa ideia de rocha e espada. Não tem muito ar de casamento, né? Fica muito rústico. Bom, vou pensar na espada. Vamos para Lucas Andete. Ai, eu nem acredito que você vai fazer meu vestido de verdade. Mas é verdade ser apaixonada pelo Lucas? Ai, eu achei ele incrível. Vai ser uma coisa que eu nunca imaginei de verdade. Vai ser, tipo, muito mais do que os meus maiores delírios de grandeza, assim. Vai ser incrível. Olha a sua responsabilidade, viu, Lucas? Viu? Que linda! Fico tão feliz, assim. Queria que ele tivesse os ombros à mostra, assim, do lado das mangas, né? Eu queria umas mangas bem longas, bem compridas, igual tinha na época medieval. Que abria, assim? Isso, aquelas mangas que abrem, eu acho bem bonito. E o véu, eu queria um véu tipo mantilha, eu acho que ia ficar muito bonito. E eu tenho um pedido especial pra você. Adoro! Principalmente quando é pro Lucas. É pra mim? Eu gostaria de usar a coroa que eu comprei na China. Porque pra mim vai ser muito simbólico. Ao mesmo tempo que eu vou estar usando um vestido seu, eu vou estar usando a coroa que me lembra tudo que a gente passou até aqui. Uma coroa da China. Eu preciso ver essa coroa. Se eu não gostar dessa coroa, você não vai usar. Uma coroa. É o que ela já tem. Sim. Né? Ela já comprou. Mas agora a gente tem um vestido medieval. Então o vestido medieval, ele merece uma coroa medieval. Será que a coroa dela é medieval? Lucas, Beck e Mari, vocês ouviram todos os pedidos, agora é com vocês. Castelo, vestido medieval com coroa e você? Uma espada. Com um bolo de brigadeiro que eu quero provar esse brigadeiro. Ah, brigadeiro. Numa pedra? Numa rocha? Ah, não sei. Eu preciso ir pra mim. Você tá primeiro no brigadeiro. É, eu vou pensar. Ainda tô muito confusa. E eu vou com o meu brigadeiro. Manda pra mim um pouquinho de brigadeiro na teleta, por favor. Pra adoçar. Eu resolvi trazer a nossa Cat para uma feira de noivas. E claro, conhecer o stand do Lucas Andere, que é o sonho da vida dela. Bem-vindas ao mundo, Lucas Andere. Nossa, quando eu vi o estúdio do Lucas ali, já até deu uma coisa assim, eu acho que ele vai tá aí, acho que vai ser muito legal, com certeza. E o Lucas? Ele não veio. Como que o Lucas não veio? Ele teve um imprevisto. Mas como? Eu tinha combinado de fazer a tirada de medidas dela. Uma noiva teve um imprevisto, ele teve que vestir ela. Pô, eu fiquei muito triste, né? Eu não imaginava que ele não fosse estar, eu tava esperando por isso e eu acho que eu nem consegui disfarçar muito bem. Eu acho que você colocando o vestido, você vai sentir um pouquinho do Lucas, né? E aí você já vai se sentir nesse universo. O que você acha? Nossa, eu vou adorar, eles são lindos. A gente não faz isso com as noivas, né, Tice? Não. A gente vai provar os vestidos, vai ser legal, do mesmo jeito. Nossa noiva medieval! Ai, meu Deus. Ai, gente, olha que lindo. Ele ainda que não fosse exatamente o que eu penso, mas ficou muito bonito, ficou lindo. Eu quero saber como é que você está se sentindo vestindo um Lucas André. Nossa, surreal, nunca imaginei. Ai, que coisa linda. A cat vestida de noiva, nossa, é uma realização de um sonho meu. Mas você tá linda. Ah, eu acho que a gente podia provar outro, né, Tice? O que você acha? Vamos lá colocar outro? Vamos. Os vestidos são maravilhosos. Não tem como colocar defeito no vestido do Lucas. E aí eu fico... Mas a gente vai marcar um dia pra ela conhecer ele, até pra vocês terem essa segurança de... Meu Deus, o Lucas ali atrás do nada. Nossa, foi incrível. Cadê a nossa filha? Tá lá dentro. Tá se abertendo. Tá. Porque afinal de contas, a nossa cat não podia saber. Peraí que você tá muito bonita. Ai, que lindo esse. Tá muito linda. Peraí que a gente tá te ajudando aqui. Calma. Eu já quase não enxergo com o óculos, já quase não enxergo sem ele, com a pessoa com a mão nos meus olhos. Então não sabia nada do que tava acontecendo. Esse é o melhor vestido que você vai ver agora. Eu sou o melhor espelho. Quem é o melhor espelho dessa noiva? E aí? Vai casar? Eu não sabia que você vinha, ela parou que você não ia vir. Mas eu fiquei sabendo que tinha uma noiva mega, mega especial e vim correndo pra cá. Como ia perder isso? Que bom que você veio. Fiquei muito feliz. Nada pra mim é mais prazeroso do que encontrar uma noiva que já é minha fã e não consegue acreditar que eu tô na frente dela, que vou realizar o sonho mais incrível da vida dela. Ô, Ket, há quanto tempo que você sonha com esse momento aqui? Nossa, a gente noivou tem um ano, tem pelo menos um ano e meio. Desde que a gente fala de casar, que a primeira coisa que você pensa é o que eu vou vestir no meu casamento, né? E aí a gente, minha mãe falando comigo, eu conversei com uma moça na igreja e ela falou que eu podia pedir da China o vestido. Ixi, Mari. Porque eu não tinha dinheiro. Da onde? Pra comprar outra coisa, não sai de da China. Pediu um vestido da China e ele não chegou? Não, ele chegou no Brasil. Ele chegou e voltou. Ficou parado na alfândega e daí não permitiram a importação, daí o vestido voltou pra China. Sabe por quê? Porque não era pra ser, era pra ser. Não, devia ser um vestido ridículo de feio. Ainda bem que ele ficou lá no aeroporto. O Lucas vai fazer com certeza, além do que ela deseja. Além. Vamos parar de chorar? Eu preciso, pessoal, eu preciso da minha lousa pra eu começar a tirar as medidas, preciso botar isso em ação. Estou super feliz e ansioso pra começar esse vestido. Amei a ideia de você ter um colo ombro a ombro, certo? Com a manga flare. Nossa, vai ficar muito lindo. Foi incrível, foi literalmente um sonho realizado e o bichinho ainda nem tá pronto, mas eu tenho certeza que vai ficar incrível. Eu também comprei uma coroa quando eu comprei o vestido. Você comprou uma coroa? E a coroa, eu queria muito usar essa coroa que eu comprei. Aí eu pensei também se de repente ficasse bonito nas bordas ou assim, alguns detalhes em dourado, o que você acha? Medieval? É. Com dourado? Acho que ia ficar bonito, não ia. Gosto. Gosto. Mas esse dourado vai ser muito especial. Se ela acha que eu vou colocar qualquer dourado no vestido, não. Aguardem. Você gostou? Muito bonita. Muito bonita. Assim, adorei. A coroa era bonita, só que as pedras na coroa não faziam sentido. Vou trocar essas pedras com o melhor joalheiro. Lá vem. Segura pra mim, anota a medida que a gente tem que correr nesse vestido. Vamos. Bom, hoje eu vou embora com certeza muito feliz, muito realizada. Não só pelo vestido, por ter conhecido o Lucas, mas por tudo o que tá acontecendo, né? Ahá! Todo mundo na correria do casamento e você aqui contando o livro de Páscoa. Fica quieto. É que tá todo mundo na correria e esqueceu dessa data deliciosa, entendeu? E o que que tem aí? Ai, deixa eu te mostrar o que tem pra mim. Olha que delícia. Clássicos. Porque eu amo chocolate ao leite. Não, eu também amo. É uma delícia. Agora, pra mim, não pegou nada? Ai, esfomeado. Claro que eu peguei. Olha só o Dreams. Olha a casca recheada. Que delícia. Eu amei. Olha, vou nem contar pra ninguém que você tava aqui, viu? Vem que eu amei. O segredo é nosso. Ah, olha só o que eu escolhi pra Beca da linha Magia, que tá com os preços super em conta. Não é fofo? Ela vai amar, não vai? Vai amar, mas sabe quem também vai amar? Quem? Eu. Porto Lazo, volta aqui. Oi, Beca. Trouxe visita. Olha só, que visita especial. Tudo bem? Essa é a Marina. Tá trazendo a Marina pro ateliê da Beca, pra ela contar um pouquinho da história do Guilherme, dos brigadeiros. Você já tá emocionada só de ver a Beca? Olha só. Ai, falou em Guilherme, acho que o olhinho dela já brilha, né? Eu sou uma mãe muito chorona, viu? Ele também é muito sensível, né, Marina? Parece com a mãe, né? Tem muito orgulho do filho. Com certeza. Agora, Marina, ele confidenciou pra mim que viveu um período de fia, isso também, né? E que ele não conseguiu cuidar da saúde. Da saúde, exatamente. E passou-se alguns meses, ele aquietou, ficou na dele, só com os amigos, jogando e tal, trabalhando. Quando pensa que não, um dia ele conhece a Caterine dentro do ônibus e aí você já conhece a história, né? Olha só, que lindo. Tinha que ser. Tinha que ser. Hora certa pros dois, não é? Falando nisso, ele tá chegando. Ele tá chegando. Porque você pediu pra ele vir, né? É verdade. Ele tá chegando aqui. O que que a senhora acha de escrever todo esse testemunho, todo esse sentimento, todas essas palavras tão bonitas numa carta pro Guilherme? Eu fiquei tão emocionada com as palavras da dona Marina, que eu propus que ela escrevesse tudo isso numa carta. No momento que eu sentei e escrevi essa carta pra ele, eu coloquei o meu coração e eu tenho certeza que eu vou transmitir tudo aquilo que ele precisava ouvir nesse momento. Você sabe que espada é muito importante pra eles. Gente, que lindo. E olha a que eu escolhi pra colocar no bolo. E o que eu pensei, ele tá chegando aqui e eu quero mostrar essa espada pra ele, pra ver se ele vai gostar, se é isso mesmo. Legal. E eu pensei na gente colocar essa carta anexada aqui nessa espada pra ele ter essa surpresa. Tô arrepiada, Marina. Vou chorar. Eu vou chorar. Oh, meu Deus. Acho que nós todas vamos chorar, né? A gente já tá tão emocionada. Eu sei que a espada é muito importante pro Guilherme, mas eu tenho certeza que a espada eu tenho certeza que as palavras que estão nessa carta são ainda mais especiais. Olha a campainha. Ele tá chegando. Ah, então vamos esconder a dona Marina? Boa ideia. Trazer os brigadeiros pra Beca e pra Cris experimentar foi assim uma experiência de ansiedade, porque foi acho que a prova final pra gente saber se realmente eles eram bons ou não. Olha, parabéns, hein? Tá caprichado, né? Tá bonito. Tá muito bonito. Vou no morango, Beca. Ah, eu também. Vamos nessa? Vamos. Bora, tá verdade. A Cris já provou. Nossa, tá muito bom. Ter a aprovação da Beca pra doces era tudo que a gente tava esperando, mas ainda bem que deu tudo certo, ela gostou, então foi muito bom. Super equilibrado. Olha, eu achei que você ia me ajudar trazendo esses brigadeiros aqui, tá dificultando o meu trabalho. Olha, isso já me inspirou pra criar o recheio perfeito pra esse bolo. Eu tenho uma espada aqui, eu quero mostrar pra você, pra ver se tá à altura dessa espada que você espera pro bolo, né? Hora de tirar a espada. Lá vem a emoção. Olha a força está com você, hein, gente? Nossa, é uma senhora espada, hein? Olha. Bonita, né? Maravilhosa. Na hora que eu vi a espada, assim, eu fiquei espantado. Eu achei tanto o design dela, ela muito bonita mesmo. Tem algo mais especial. A carta na espada acabou sendo uma ótima surpresa, né? O que dizer nesse momento, filho, diante de tamanha emoção? Quantos momentos alegres, momentos tristes, dificuldades enfrentamos e agora estamos aqui vivendo o momento mais feliz da sua vida, de maneira tão extraordinária e gloriosa. Pra mim faz todo sentido essa carta estar atrelada a uma espada, porque acho que a maior luta nesse tempo todo foi a da minha mãe. Seja feliz, filho. Esse é o maior presente que pode me dar. Assinado, Marina. Te amo e te amarei por toda a eternidade. Minha mãe é maravilhosa, ela que tá vivendo. Por toda a eternidade, filho. Também te amo. Obrigado. Pela minha vida toda, eu vi o quanto minha mãe se esforçou em ações. Então, foi muito bom ler aquelas palavras e poder sentir, poder estar com ela aqui. Obrigado. Pegou muito mais alto.